Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio de Inovação na Prática. Aqui vamos tratar sobre os caminhos para inovar no seu negócio. Meu nome é Hugo Ferreira Braga Tadeu, sou professor e pesquisador da Fundação Nocabral e também vou guiá-los nessa websérie. No episódio anterior, vimos que a inovação aberta é uma estratégia além das parcerias com startups e que envolvem outros parceiros importantes. No episódio de hoje, o assunto vai ser inovação estratégica, onde veremos que a devida compreensão de valor das estratégias tradicionais somar a capacidade para formular projetos de curto, médio e longo prazo são elementos essenciais para a inovação. Muitas empresas insistem em formular o seu planejamento estratégico a partir de modelos tradicionais dos anos 70. A tradicional abordagem em avaliar mercado e estruturar uma visão de pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades é vencedora. No entanto, o seu principal desafio é a velocidade de execução e atualização dessas propostas. Inúmeros estudos da Universidade de Toronto, no Canadá, e de consultorias relevantes em planejamento estratégico têm sugerido que seria mais interessante para as empresas adotar uma abordagem focada na geração de ideias e projetos com maior agilidade na tomada de decisão. A modelagem típica, zoom in, zoom out, é um bom exemplo. Nela, a definição de projetos e recursos de curto prazo, combinados ao desenvolvimento de roadmaps, as rotas tecnológicas e a escolha de caminhos e ações necessárias no presente, torna-se uma possibilidade. Além das técnicas sugeridas anteriormente, seria um diferencial competitivo ainda maior estruturar um funil de ideias e projetos inovadores em toda a organização, envolvendo as equipes e alimentando a alta liderança. A partir desse fluxo de ideias, caberia uma classificação de projetos com base em benefícios e esforço de implementação. Chegamos na parte do vídeo que você pega papel e caneta ou abre um bloco de anotações no seu computador e acompanha a sugestão que vou dar para traçar um bom planejamento estratégico de inovação. Estruturar um planejamento estratégico de inovação, atendendo aos desafios da inovação, clientes atuais, potenciais e ao contexto da evolução do mercado. Estimular todas as equipes na geração de ideias e projetos de inovação com viagens de curto e longo prazo. Contratar especialistas externos para estimular novas ideias e possíveis rotas tecnológicas com propostas de curto e longo prazo. Estruturar um fluxo de ideias de inovação, mapeando oportunidades e adotando critérios de seleção das melhores propostas. Adotar uma gestão de portfólio dos projetos de inovação mediante os benefícios percebidos e esforço da sua implementação. Monitorar constantemente a maturidade para a inovação na organização mediante diagnósticos, contemplando a abordagem interna para a inovação, estrutura organizacional, recursos, competências e indicadores de resultados. Gostaram desses pontos de atenção? Acrescentam algo? Traga sua visão para os comentários. No próximo episódio, vamos falar de maturidade organizacional e ter uma estrutura adequada para inovar. Vamos aprender que, dependendo do nível dessa maturidade, pode ser necessária uma área dedicada para gerenciar equipes, projetos, conhecimento e a busca por soluções de negócios. Vejo vocês lá! Tchau! 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 Tchau!